A CIDADE NO BRASIL Em 1980, por aí, a gente morava aqui perto do cemitério e tal, um amigo nosso chegou e falou assim, pô, vou mostrar pra vocês um esquema aqui, olha isso aqui, isso aqui é rock. Aí eu vi uma fita, cassete, tudo de porco, eu falei, eu quero ser rockino. E meu amigo é a mesma coisa. Aí daí a nossa obsessão sempre foi montar uma banda. Eu comecei, na verdade, a escutar o heavy metal meio que sozinho. Assim, eu já gostava de rock. Foi na escola, onde eu estudava, no Instituto de Educação. E ali tinha um amigo meu que a gente, o primeiro contato que eu tive foi Keys e Queen. Aí, depois, as outras coisas vieram, né? E daí foi surgindo. Depois de um ano, dois anos, eu conheci o resto do pessoal. Aí a gente criou essa comunidade, na época, que tinha dos roqueiros. Bom, antes tinha pop rock, né? Pra falar isso que tem, né? Que era do Nelson e do Celso, que era premium e tal. Então a gente começou a gostar, eu e o Ricardo, começamos a gostar de metal, sei lá, dos anos 70, né? Desde os anos 70. Aliás, quando começou o metal, né? Na verdade, esse era o começo do metal. Tinha um amigo que ele morava em Juiz de Fora. E no Rio de Janeiro tinha essa rádio chamada Maldita Fluminense. O Maldita já tocava, não sei se todos os horários, enfim, ou tinha um programa específico que tocava só um heavy metal já mais novo, uma coisa que ainda não tinha chegado ao Brasil. O negócio do Ricardo começou a seguir. Nós começamos a trabalhar, né? Ler de novo e tal. Meu pai criou o emprego pra gente, né? A gente já tava ligado no rock, né? Então... Como dizer, meu pai falou, vocês vão trabalhar, mas o dinheiro que vocês ganham é seu. Aí, o que que é que a gente... Nós investimos no rock, né, Ricardo? Era engraçado porque a gente... Pessoal que ficava até o apartamento de Cabo Frito, a gente tinha o Radim, que era gravador, que era do meu pai, né? Era nosso. A gente ia pra cima do prédio pra pegar a rádio Fluminense do Rio de Janeiro. Então, bicho, na época tinha o Guitarras. Então tocava... É onde começou a aparecer, é onde a gente começou a conhecer. A gente tinha Slayer, Metallica, Venom, né? O que tinha Menor, no começo, né? A Sept e tal. E aí, com essa informação que a gente pegava lá, as bandas novas, aí a gente saia caçando os discos, né? Nessa época também a gente tinha uma... O que pudesse ser de acesso era a fanzine e as revistas. Rock Brigade. Na época vinha aqueles posters. E os posters importados que aparecia por aí, né? Mais nada. É muito difícil encontrar material, não só em Belo Horizonte, mas como no Brasil. Poucas coisas eram editadas aqui. De vez em quando saia um disco do Scorpions, um disco do ACDC, do Black Sabbath. Mas era muito difícil de se encontrar. Em Belo Horizonte havia poucos pontos onde se comprava o disco. primordialmente o Museu do Disco era no BH Shopping, uma loja extinta hoje, que tinha itens importados, que era a loja onde a gente ia namorar discos. Aí tinha esse acesso, né, dos primos que moraram na Inglaterra, que abriam a loja de pop rock, que foi a primeira aqui em Belo Horizonte. Mas aí depois a gente começou a comprar disco no Rio, na Moderna do Salto, que era importado. Porque não tinha Belo Horizonte. No começo não tinha nem importador aqui. Em São Paulo, depois, no tempo, começou a auto-estoque, né? Depois de um tempo assim, né? Bastante tempo atrás. Além de ser uma coisa difícil de chegar aqui nas nossas mãos, era tudo caro. Então a gente, eu me lembro que tinha época que a gente fazia uma vaquinha pra todo mundo comprar um vinil. Aí na hora que chegava o vinil, a gente ia na casa da pessoa que tinha um toca disco legal, um dos amigos, e a gente gravava fita pra todo mundo inteiro. Eu fui ter tocado disco na minha casa depois de anos. Tinha o Ricardo Tibau, Ricardo Davi, que era empresário da época do Overdose, que era um cara que comprava muitos discos importados, de bandas novas. Isso aqui era o maior traficante de disco pirado do mundo, velho. Belo Horizonte, eu lembro que eram duas pessoas que mexiam com... Contrabando? Contrabando de vinil, que tinha disco raro, era ele e o Roberto Uffo, cara. Você tinha que esperar alguém copiar o cassete, alguém conseguir comprar o disco importado. Copiar esse cassete, você ia arrumar um feed deus ou pro capeta. Se tivesse um jeito de copiar o cassete pra você. Eu fui escutar o disco The Number of the Beats, The Number of the Beats, que saíram em 82 e em 85, sabe? Três anos depois. O cara do Rock in Rio. Aí os caras vieram pro Brasil e trouxeram os outros discos anteriores dos caras. Primeiro a gente vendia fita, né, cassete. Fomos lá pra pop rock, só que meus primos estavam pegando muita parte do que a gente estava vendendo. Então aí acabou que o João lá da Cogumelo, que estava quase falinho na época, foi mais generoso na venda das fitas que a gente gravava. Depois ele pegou contato com o estoque e começou a fazer os contatos por ele mesmo. Abriu como uma loja, apenas como uma loja. Era uma loja que tinha de tudo, desde MPB, música clássica, jazz, rock, né? E depois ela foi se especializando e se fechando cada vez mais no rock, até cair de fato no heavy dance. Naquela época em Belo Horizonte não acontecia nada, não tinha show de ninguém aqui, ninguém, não tinha nada aqui. Era uma roça excluída do resto do país. Era Rio e São Paulo. Eu achava Belo Horizonte uma merda de cidade, entendeu? Era uma cidade que se derrubava cinema pra construir banco, sacou? E nessa época a parte de religião estava crescendo justamente porque o aspecto cultural da cidade era zero. Eu acho que o show do Kito, ao mesmo em Belo Horizonte, se não em outro lugar do Brasil, foi um divisor. Então até o Kizinho aqui, o show do Bahá, não tinha ninguém. Uma rádio estouradaço, dois tinham o Maracanãzinho lotado, e aqui em Belo Horizonte foi cancelado porque vendeu 100 ingressos. Era eu, o Carlos, só que é o Ricardo, sacou? Era meia dúzia de chegar. Foi o quê? 83, quando o Kizinho veio, né? Tocar no Mineirinho, que aí que eu atinei pra falar, que legal esses caras, que negócio é esse e tal. Aí veio, associei, sei lá, o Batman, né? Devia ser por aí. Aí comecei a gostar do negócio e... Isso o quê? 83. Eu conheci ele na época do show do Kizinho, né? Foi, nós fomos juntos, eu perdi um tênis, fui pintado. Fui pintado. Fomos lá dentro, no primeiro dia você faz o pintado. Fui pintado, no primeiro dia. Fiquei mico, desgravado. Imagino, cara. Foi eu e Ivan, esse caboclo aí que tá falando, mencionando, Maurício, amigo meu, eu fui de Dine, o Ivan foi de Paul e o Maurício foi de Eric Car. Imagina isso no ônibus. De ônibus. Mano, naquela época, hoje em dia tudo bem, tem orquestra, pinta, né? De quinto, mas... Não. Mas até hoje, se pintar de quinto dentro do ônibus, pega pesado. É estranho, né? É uma velhinha, chegou na época e falou, Você que só que recongiu todos os fantasmas? Eu lembro disso direitinho, velho. O pessoal acha que o impulso do negócio mesmo veio pelo Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. Na verdade, não foi, né, cara? Porque... Metaleiro, né? Metaleiro pra lá, metaleiro pra cá. Depois do Rock in Rio, existe o metaleiro e tal. Heavy metal existe há muito tempo, porque a gente já parava de heavy metal e tal. Mas então você mesmo tratava como roqueiro, né? Aí veio a porra da Globo, rotulou... Com certeza que ter cabelo grande aqui na época era muito mais chocante do que você ter cabelo grande na Argentina, por exemplo, você seria simplesmente mais uma. Um muito difícil. É, aqui era difícil ter cabelo grande. Era uma dura da polícia no mínimo por dia, sabe? Cabeludo era sinônimo de vagabundo, de maconheiro. Depois que a gente chegou a um certo patamar, isso aí mudou. E a gente começou a ser respeitado. Mas naquela época, quando a gente era moleque, a gente tomava dura direto de polícia. Jair, você já andava e escutava o barulho do camburão assim? Você já sabia o freio dos caras? Sabe quando você vai se identificar o barulho do freio num carro? Num haveraneio? Já via parando aqui, preto e branco, do seu lado. E você já ia pra parede fazer assim, ó. Teve uma vez que aconteceu isso aí, desceu um PM que era amigo. Um dos caras falou, não, galera, não precisa, não pode voltar. A gente já tava na parede. O pessoal tinha bastante preconceito, até um certo medo, né? Não chegava nem até, como diz, tirar farinha com a gente, não. Porque era um cara normal. Mas a gente, de certa forma, aproveitava, né? Por ver aquela rejeição da sociedade, tirava uma onda em cima de que era os caras malditos, os caras mal mesmo, né? Perigoso, os bad boys. É, não era coisa nenhuma. Então, quer dizer, a sociedade realmente mantinha um certo afastamento. Até na família, né, pessoal? Os parentes e tudo. Ficava, sabe? Os caras tão envolvidos com o rock, tão com banda mesmo. Pessoal olhava meio assim, ao mesmo tempo ficava curioso, saber o que que tava rolando com a gente. O BH não tinha cabeludo. Não tinha cabeludo. Era muito engraçado. Eu andava na rua assim, velho. Ninguém horrorizava demais. É só as do Minas. Aí eu nadando assim, ó. Ninguém vem nadando rápido assim, ó. Ah, bom. A gente tinha que... É... A machadada garantir nosso espaço. É, eu já ia falar o mesmo. Do mesmo jeito mesmo. Do mesmo jeito mesmo. Em qualquer lugar no dia. Em qualquer lugar no dia. Primeiro atendimento. A gente tinha que buscar um espaço que tem a força mesmo. Primeiro atendimento terrível. Atendimento terrível. Qualquer lugar que você fosse era maltratado mesmo. E quantas vezes a gente já não foi pra Vales, etc. Trave ser tal, tomou muito dinheiro pra bolso. Lá a gente não atende cabeludo de camisa preta. Uma vez no restaurante pra comer um negócio lá com a namorada. O garçom veio e falou assim. Do senhor me desculpe, mas a gente não atende gente igual ao senhor. Tem que levantar e ir embora. E acaba que os lugares que a gente começava frequentar. Que dava espaço pra gente. A gente teve que transformava num gueto. Os pontos eram na cogumelo durante a semana. E sábado de manhã a gente ia pra cogumelo. E a noite se savasse. E durante os fins de semana. Sábado à noite se eu não me engano. Sexto ou sábado ou sábado e domingo. Sábado era na savasse. Domingo na cidade nova. A gente encontrava num lugar chamado Soft Pastel. Lá na Cidade Nova. Ali no centro da Cidade Nova. Onde aquelas ruas todas desembocam ali. Que tem a feira dos produtores. A gente encontrava ali. Na esquina assim. Isso não tinha outras alternativas. Você pensava em ir lá. E você meio que espantava. Quem não tivesse uma abertura. Pra entender que nós éramos inofensivos. Muito ofensivos até o tempo de falar. Muito mais do que eu gostaria de ter sido. A metaleira era o bicho mais inofensivo. Tinha. Brigava mesmo. Às vezes. Quando era questão de vida ou morte. Garantia uma. É. Algumas várias pessoas. A gente infelizmente. Teve que. Trouxe vários. Teve que. A gente começou a descobrir que tinham. Tribos de metal. De caras que curtiam metal. Em todos os bairros assim. Que não se misturavam. Cara. A gente. Porque a gente. Foi criado aqui. Nasci aqui embaixo. O Marcos e o Igor. Moravam. Mais pra baixo. E é. Aqui era um ponto de referência nosso. Não só. Não só de metal. Mas o pessoal que morava em Santa Teresa. Que é a praça né. Depois foi pra um bar que chama. Metal Space. Metal Space. Não sei. Que era no Lipe de Mela. Lipe de Mela. Então assim. Lá também foi um ponto muito bom. Que era só a gente que. Era mais da turma mesmo né. Não era o pessoal mais radical assim. Era mais pesado. O pessoal que fregatava a Savassa. A gente até tinha uma certa assim. Receio deles. Porque a gente entendia que a Savassa era um espaço pra playboy mesmo. Não pra rap banger. O pessoal de Venda Nova não ia na Savassa. O pessoal da Savassa não ia em Venda Nova. O pessoal de Santa Teresa. Que a gente era de Santa Teresa. Não ia em outro lugar. Porque tinha uns bares diferentes. Um bares meio. Um top sujo no meio de uns boteques mais finos. Que a gente inseria nesse aí. E formava uma espécie de lugar de ficar e tal. E aí você conhecia meninas e tal. Quando a gente passou aí. Quer dizer. Eu e os caras de Sepultura combinávamos. Sábado da noite vão lá pra Cidade Nova. Atrás de mulher. Não era nada de ideologia não. Era atrás de mulher mesmo. Fulana vai lá e eu tenho que ir. Então vão. Liga pra ela. Pede pra levar a irmã dela. As primas dela. E ia. Chegava lá tinha 40 mulheres e os quatro Sepultura. Sem saber o que fazia. Pegava ninguém. Mas a gente ia. Não era isso né. Que a gente tinha que entrar no meio ali do negócio. Pra puxar as vinhentas pelo caverna. Ou levar pra caverna né. O caverna não tinha né. E não. A aceitação não era. Muito favorável. Raramente um bar tocava o som que a gente levava. Que todo mundo andava uma fitinha embaixo do braço. Pra poder. Se tivesse uma liberação de som cara. Era o lugar que a gente ia querer ficar. Vamos lá. Ali tinha um encontro. De pessoal ouvir música. Então tinha as pessoas que bebiam. Tinha as pessoas que não. Mas é. Por exemplo. Quando eu trabalhava lá. Na época. Eu abria lá. Nove horas. Entendeu. E ficava até as 19. Com o som no talo. Então assim. Sempre. A música não parava. O heavy metal era direto. E alto. E alto. A cogumela era um lugar. Bombar. A gente ia na cogumela de segunda a sexta né. Depois do trabalho. Da escola e tal. Reuníamos ali. Tomava uma cachaça. E sábado. A gente voltava na cogumela. Depois que fechava a porta da cogumela. Exibia vídeo lá dentro. Então todo sábado era um vídeo novo. Então o vídeo do show passou. Tchau. 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 Tem um fato que é interessante, que eu acho que num certo ponto daquilo ali a gente podia falar que conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu e Casito aqui éramos colegas da quinta série do Estadual Sagrada Família, Sagradinho, desde a quinta série. E a gente já era meio roqueirinho, gostava do rock, tinha uns amigos influentes no rock. E o Sagrado de Ferra era uma espécie de escola do bairro ali, de rock. É, na verdade tinha alguns projetos de heavy metal até antes da gente. Tinha antes da gente e o Sagrado de Ferra. É que era antes da Verdosa. Então nós começamos a tocar instrumento musical, guitarra e baixo, com o Dilcim, que era o guitarrista do Sagrado de Ferra da primeira formação. Depois ele passou pelo Overdosa na época. Na minha época já existia o Verdosa. O Verdosa era um pouco mais antigo que o Sepultura. Porque eu me lembro assim, tinha umas outras bandas que eu não... Eu lembro das imagens assim, eu não lembro os nomes, mas o Verdosa eu lembro bastante. Eu lembro do pessoal, é... Não era uma banda, mas o Tribo dos Solos. O Tribo dos Solos era na verdade uma casa de um amigo ali no Lourdes, que ali naquele período de 80 até 90 havia um estúdio desse amigo e a gente encontrava para fazer Free. Para improvisar mesmo, as músicas às vezes duravam 4 horas você tocando a mesma música. Mas eu acho que banda de metal mesmo aqui em Belo Horizonte, cara, que foi a gente do Sepultura, viu velho? É. Não, igual eu tô falando, tinha o Sagrado de Ferra que era uma pretensão, né? Mas era muito... Tinha uns punk muito doidos, né? Tinha uns punk, tinha uns rock, né? Tipo Reis, Tropa de Choque. Reis, Tropa de Choque. Como é que chamou? Trope Guarigon. Foi onde a gente começou a entrar. Cara, o que eu ouvia falar, que eu cheguei aí em show e tudo, até no Santo Antônio eles tocaram, foi o Overdosa e o Kamikaze. Assim, que eu lembrava assim. O Sepultura tinha, mas assim, não tocava assim. Eles fizeram um show, depois eu já fiz parte da banda. E era com Wagner no vocal. Wagner do Sarkofago era o vocal do Sepultura. O que eu considero como heavy metal, a primeira banda de show que eu fui é o Overdosa. Que eu via assim, a galera ia porque lembravam muito Aeromade. Então Aeromade na época era a banda de heavy metal. E até em termos estéticos mesmo. Os caras já tinham cabelo verde, já tinham visual. Eu lembro que um colega nosso, que chamava Júlio, ele era muito amigo dessa turma toda, até na época já estudava medicina, mas era louco com rock. E todo sábado o Ricardo ia pra casa do Júlio, né? Pra ficar ouvindo som. Aí o Júlio falou, eu sou amigo demais do Ricardo, do Bozal, do Cláudio, vou levar vocês no ensaio. Isso pra nós na época, a sensação da gente é ir numa banda internacional, né? O Iron Maiden, né? Nós ficamos loucos. Não, no ensaio do Overdosa, nossa, pra mim foi a melhor notícia que nós recebemos, sabe? Aí nós fomos um sábado, nós vimos uns caras assim, isso é uma coisa esquisita da época, né? Do cara que gosta de rock e do cara adolescente. Aí nós vimos o Bozal, assim, os caras lá em Pensayana, nossa, é demais, né, Ricardo? Os caras já cabeludos, né? Antes de tudo, até começar, a gente já conseguia tocar em TCE, já. Tocou o RISPROPA DE CHOQUE, essa galera da antiga. E a gente já começou a pôr o visual, o estereotipado, a gente, né? Para os primeiros ter cabelo grande, a gente já dava... O pessoal não tinha essa coisa de visual, né? O pessoal não tinha essa coisa de visual, né? O pessoal não tinha essa coisa de visual, né? A gente já passava essa coisa de visual. Tinha coisa de visual. Tinha coisa chamada euarespace. Tinha coisa chamada de visual. Tinha coisa chamada eu Tinha coisa chamada eu O festival que teve muito impacto para a divulgação do metal mineiro, ainda que seja brega para cacete, foi o Hoje é Dia de Rock, do Giseu Pereira. O que ele tomava, aconteceram em lugares como o DCE, da UFNG, alguns eliminatórios do Pitágoras. E desse festival, todos que tinham uma banda, principalmente os estados, não participavam, sabe? Então nessa época ele surgia, não só o metal de DH, mas teve algo como Verdosa, sagrado de DH e tal, mas tinham bandas como Kamikaze surgindo a se organizar mesmo, com o som próprio. Música Talvez o primeiro foi do Colégio Santo Antônio, Luz de Banheiro 1, 2, onde começou outras bandas também, o Up John, na época não era parte do sul, era sexo explícito, né? Onde é o Verdosa estreou em 1883, né? Foi dia 22 de outubro de 1883. É isso aí, é o primeiro show do Verdosa. Depois começou a ter outros festivais, teve um estadual, o pessoal da arquitetura quebrou as cadeiras todas, e aí eles nem sonhavam em tocar, eram os meninos. Ficou até puto na época, porque tinha pouco espaço para tocar, abriu lá, fica ainda quebra-cadeira, fechou o espaço. Os caras lá teriam correntes no pé do Cláudio. Isso aí já era, já era o primeiro show do Sepultura. Ah, já foi no Barro Lixo. No Barro Lixo. No dia 6 ou 4 de dezembro de 84, que foi Tropa de Choque, Overdose, com abertura do Sepultura. Foi o primeiro show do Sepultura, foi a coisa mais tosca de todos os tempos. Era o Wagner, vocalista do Sepultura, o Max na guitarra e o Igor na bateria. O Igor tocante de peruca com um capacete nazista, os caras com a cara pintada, bracelete de prego, e o Paulo estava de férias em um monte de classe com a família dele, não apareceu pro show. Então o show foi basicamente guitarra, voz e bateria. O Pitágoras tinha do ano o Forroque, que era importante também. O Forroque reunia bandas já de metal, pesado, como o Sagrado Inferno, Overdose. Aí depois surgiu o Metal do H1, que foi no Ideal Clube aqui na Santa Teresa. Esse aqui foi um dos primeiros lugares que a gente tocou. Foi um show que a gente fez na raça, só na amizade. Se eu não estiver enganado, foi em maio ou março de 85. Inclusive aqui a gente teve um público de quase 300 pessoas aqui. Muito mais do que a primeira vez que a gente foi na Europa. A gente tocou pra 50 pessoas na Europa a primeira vez. O ideal, 300. E era uma tomada pra ligar todos os amplificadores. E tinha um cara que só ficava segurando os Benjamins assim, ó. Não deixa cair não, não deixa cair não. E o cara tomando choque e segurando o negócio. E a água pingando em cima dele. Mas na época a gente é que articulava. No Pitágoras também, então o pessoal do Grêmio. Era dominada do colégio, porque todo mundo tinha banda, então tava todo mundo afim de lugar pra tocar. Quando você fosse tocar mesmo, tinha que ser em formato de festival. Porque era só com a união de várias bandas, você conseguia fazer uma coisa mais ou menos. Então, a partir do momento que muitas pessoas foram caindo em banda, o público foi diversificando. Aí, por exemplo, o Metal BH2, por exemplo, que foi um marco aqui em Belo Horizonte. Foi onde o Chacal tocou pela primeira vez e tal. Tinha mil pessoas num lugar que não cabia direito, que era o DC Antigo, o DC da Federal. Marqueira. Gombinhos numendas. COMO. юсь. Servindo dari você. Tinha com vida. Depois de mim me deem. Meñor minutes em pé. Te Perdona. GOK. O que faz? O que faz? O que faz? Aí, pessoal aqui é o mais pesado que tem. Eu quero ver todo mundo arrebentar o crânio aqui agora, porra. É um show de metal, não é uma pista, porra. Apesar da dificuldade, na época tinha a Rádio Terra, né? Eu lembro-te até o programa do Dirceu Pereira, O Povo na TV, Sepultura chegou aí lá, Overdose. Formado por Pozó no vocal, Cláudio na guitarra, Fernando no baixo, André na bateria, vem aí para detonar a galera, Overdose! Just like music, like some bars in a song, No more you say along, United will belong. Na época também era muito mais do que aqui, o próprio Mutileiro chegou a sair muitas vezes em matérias do Estado de Minas, né? Jornal de casa. Apesar da dificuldade, eu acho que a gente tinha um certo espaço, assim, na mídia, na época, né? Essa reportagem saiu no 4 de setembro de 1986, no jornal Estado de Minas, Heavy Made em Minas Gerais, Why? Aqui tem foto do pessoal do chacal, do Sepultura, e uma foto aqui, histórica, né? Que é o sarcófago e o holocausto juntos, a porta do cemitério do Balfina. Mas não para valorizar a cena de metal. É, não era para falar assim. Ó, melhor doido, está acontecendo um negócio aqui, que há muito, não, era para mostrar que aquilo ali era... Ó, gente, evite, não deixe os seus filhos passar ali naquela loja, fica ali... Aquela loja onde ficava, aquele lugar onde tinha aquele tanto de gente com vestido de preto, o que é aquilo? O que é aquilo? Mas era tudo muito também, até para eles também, né? Para imprensa escrita, era tudo muito novo, né? A mídia de Belo Horizonte, os jornais, era isso que o Bledon falou, o Flick Show. Eles iam para a frente da cogumela para falar, ó, essa galera, tirava foto. Tem várias reportagens, o Estado de Minas, o Dia da Tarde, tirando foto, o pessoal da cogumela, entrevistando, entrevistando as bandas. Mas era como uma coisa estranha. Uma aberração. Uma vista N, ó, Belo Horizonte, cidade super, super tradicional. Você olha por cima, assim, Belo Horizonte, toda normal, e deram a cogumela uma bola preta. Aí eles iam lá, exatamente. E pegava, tipo assim, neguinho de 15, 16 anos, 17 anos, chapado em pleno dia de semana, bêbado. Uma revista especializada, na época, né? Tinha várias, tinha metal, tinha Rock Brigade. Até a Bias mesmo, na época, valorizava um pouco mais o heavy metal e tal. Bomão, bomão! Bomão! Bomão, bom! Bomão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira gravação foi a última estrela nessa, olha lá. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então foi a primeira gravação de presa e nós ficamos surpresos. Acho que todo mundo ficou surpreso, ficou muito legal na época. Começou essa efervescência toda em torno da loja, essa movimentação toda da meninada. Aí o Vladimir do Chacal, ele trabalhava comigo. E aí ele me falou, Raja, olha as bandas. Foi me chamando a atenção para as bandas tipo Overdose. Aí depois o lance do Split foi a parte que inchou do Overdose, né? Já tirar foto há um bom tempo, né? Ela sugeriu ele gravar um disco e perguntou para o Ricardo. Na época eu falei com o Ricardo, Ricardo, vamos fazer o disco inteiro? Vamos fazer metade, né? Porque o Dossal estava lançando aquele primeiro disco também. Vamos fazer igual o pessoal do Rio da Fazenda, o Dossal, a Metamorfose, porque a gente é uma banda muito nova, não temos experiência, só temos dois anos de banda, vamos dividir. Aí surgiu a ideia de fazer, começar a gravar, nem era um selo, era gravar um LP de uma banda que seria o Overdose, que era uma banda muito importante na cena de BH. Aí o Vladimir chamou a atenção para o Sepultura. Foi meio que um convite direcionado, foi o Vladimir, o Korg. O que estava acontecendo dentro da comunidade, da cena, ela era maior, o Overdose já não representava aquela cena. Quem representaria mais aquela cena era o Sepultura. Eles eram bem meninos na época, o Igor tinha 14 anos, o Max tinha 16. Aí ele chamou a atenção para essa banda, não, Paty, esses meninos são bacanas, eles tocam pra caramba, tem um som que está bem ligado no que está mundialmente se fazendo, né? Então foi decidido pela gravação do Split Album, que seria o Overdose e o Sepultura, que é esse disco aqui. Inclusive esse daqui é um exemplar original, está até autografado, que é o Sepultura e o Overdose, que é o famoso selo vermelho. Esse disco na Europa ele chega a custar 300 euros de votação. A gente gravou na casa do João Guimarães, que era o baterista e ainda não existia o Kamikaze. Ele é o baterista do Kamikaze, não sei se ainda existe. Na época era um dos estúdios mais conceituados de Belo Horizonte. Na época tinha, em Belo Horizonte tinha três estúdios, era o JG, antes do JG tinha bemol e HP. O JG era o único estúdio que, no meu caso assim, era a pessoa que se identificava mais com o rock. Quem fez o primeiro disso, se eu não estiver enganado, foi o Tarso e o Gauguin depois. O cara é o santo milagrudo, se eu falar do Gauguin é o do Sagem Peppers, o cara é o fé da puta. Eu também não conhecia o heavy metal, mas colocava CDG que é assim. Exatamente com o heavy metal, com esse grupo de pessoas que estava fazendo metal na cidade na época, era até impossível que tivesse um contato antes, porque isso era uma coisa nova e a maioria das bandas era coisa de menino. Assim, o costume a banda chegar no estúdio e alguém da banda perguntar, ah, você aqui é o Gauguin? Meu avô me falou de você e tal, assim, umas coisas assim. Fazer milagre, velho. Eu ficava fazendo milagre, galera. Oito canais. Não tinha equipamento nenhum. Não tinha equipamento nenhum. Era um baguinho, um baguinho. Janinho é o que a gente tinha. O heavy metal ali, que na época era o máximo. Ah, não. É para gravar, você alugava. Não, não. No século XX, não. Foi isso aqui. No século XX foi aqui, velho. Depois já tinha um macho para ficar com aquele ali e tal, do côncio e em diante. A outra dificuldade é que como era um mercado pequeno, era só essa coisa em torno da cogumelo, As produções eram mais humildes, mais baratas. E o tempo que a gente tinha disponível para isso no estúdio era muito pequeno. E o vocal, não acabou ainda não, porra? Não. Não. Xinga, velho. Pô, que merda, porra. Aí não dá, cara. Pelo dia eu tô mixando. O bicho tá pegando, a grana acabou. Nós gravamos o Bestial em um dia. No outro dia a gente mixou. Eles arranjavam meia dúzia de instrumento, faziam um mês de som na garagem e dali a pouco tinha um disco na cogumelo. Os meninos descobriram o que estavam fazendo, como é que aquilo funcionava dentro do estúdio. Era uma coisa que era toda nova para eles, de verdade mesmo. Estava todo mundo deslumbrando. Pelo menos, se realmente o homem chegou na lua, eu tenho dúvidas. Mas deve ter sido da sensação que os caras tiveram. A primeira vez que eu entrei no estúdio, eu falei, isso não existe. A primeira coisa que eu fiz foi acertar com a baqueta no microfone da caixa, né? O pedaço do microfone vai ser instalado. A maioria das bandas nunca tinha entrado no estúdio antes mesmo. Nunca tinha. Até o jeito de tocar, de repente, você tem que... Você até se educa, você aprende muita coisa no estúdio, né? O que é isso, cara? O que é isso? Você tá botando dó sustinido lá. Você tá lá? O que era isso? Não! Ah, sustinido! Pode botar o dó tinha muita coisa engraçada do pessoal que gostava de aí eu li em tal lugar que pra gravar a guitarra botou um microfone na frente da caixa, outro atrás, outro em cima mais um no banheiro e a gente fazia, perdia não sei quanto tempo pouquíssimo tempo que tinha pros caras gravarem posicionando coisas diferentes pro cara ouvir som assim, 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 assim pra chegar no final e falar você ouviu todos, gravamos um pedacinho de cada nós vamos colocar o microfone churi, caretinha, SM57 no centro, no meio na cara desse alto-falante aqui e você vai gravar, pronto era sempre o que funcionava gravar com o cara era um calma gravar a voz com o cara eu falava, é a boa não, agora eu vou fazer a boa beleza, filho da puta Donald, the ages of me faz aí, Santa tudo bem agora o grito deixa ficou bom logo depois secou não sei se eu já tô muito bom de grito já rouca, morta assim, fazia e saia do caralho quando o pessoal chegava às vezes o cara tinha uma guitarra ruim ou um amplificador que não funcionava ou a bateria assim ou assado então com o tempo a própria equipe de produção da Cogumelo já começou a desenvolver uns canais assim tem fulano em tal lugar que que é dono de um amplificador que o pessoal do metal vai gostar então na hora que vai começar a gravar a banda vai lá naquele fulano alugar o amplificador dele pra aumentar a estrutura lá no estúdio naquela época ninguém tinha grana entendeu ninguém tinha equipamento ninguém tinha nada ninguém tinha porra nenhuma então juntava todo mundo na garagem de um na casa de um ou o que for eu lembro que o Dede Cresce ele tinha uma bateria caseira uma bateria toda de madeira toda esquisita lá com pedaço de vassoura que era pedestal de prato e aí era a gente queria fazer aquilo mesmo coisa interessante é que a tiragem de cada disco do cogumelo provavelmente era consumida era comprada pelas bandas se você somar o número de membros de cada banda e de alguns agregados que eram da turma de cada banda provavelmente era suficiente pra pra zerar a tiragem de cada disco por isso o cogumelo fazia tanto disco com tiragem pequena tiragem de mil cópias eu fazia sei lá provavelmente um por mês durante uns quatro anos e isso que mobilizou que nos mobilizou a lançar o álbum seguinte que foi uma coletânea foi o outro álbum solo do Sepultura e depois o Arfário e Nós o primeiro que foram três Arfário e Nós foi esse aqui primeiro que saiu no LP lançando quatro bandos fortíssimas da cena depois cada banda dessas deu origem em um álbum solo e por aí o selo foi crescido e o A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ver a força de vocês agora, na sepultura. Fé, stream, flash, metal. Até a temática das letras também sempre tendeu mais para uma coisa mais direta, mais no osso mesmo, questões reais de psique humana, política, guerra, etc. E de outros lugares, a gente sempre tinha notícia de heavy metal que falava de dragão, de castelo. Sempre, sempre, sempre quando a gente começa a estudar história, a gente vê que o mundo hoje é fudido por causa da igreja católica, por causa do islamismo. Então a gente queria mandar todo mundo para aquele lugar, entendeu? Então a maneira que a gente tinha de fazer aquilo era através das músicas da gente, muitas vezes mal interpretadas. Pela sociedade mineira ser bem conservadora, muito religiosa, daí vem os temas de ser igreja, satanismo, lúcifer, capeta. Era uma vontade mesmo de ser contra aquilo, mas com a postura política que a gente teve. Porque na realidade ela tinha mais um fundo político do que religioso. Porque aquilo lá que atingia a gente. Era a igreja que proibia as bandas de fazer som. Era a igreja que ditava tudo esse negócio de uma sociedade mais pacata, esse negócio todo. O Chacal pegou muito a época Reagan. Então eu colocava muito a política, mas de uma forma alegórica. Então pra mim, se eu falava em Satan, podia ser Reagan. E o pessoal tomou aquilo como satanismo. Aí o pessoal, pô, quer fazer um negócio mais ou menos, então vamos seguir essa linha de satanismo, né? A maioria não é satanista, né? Um ou outro que realmente... É, se você botar numa sessão de maconha preta, ele sai correndo. Com a sessão do King Diamond, vai todo mundo. É, era assim, ficaram... Tipo, vai mesmo, música aqui acabou o show. É tipo isso, tá com? Eu lembro do sex-thrash é metal, álcool e sess. O primeiro LP nosso que foi LP, né? Nesse campo, os campos terminos eram todos voltados à época da Segunda Guerra Mundial. Então com temática foi o nazismo, aqueles LP. Então a gente mostrou, até visualmente, o LP, o som. Letras faladas de guerra, de Hitler, e o visual nosso também era assim. Ninguém tem que entender que era apenas uma demonstração, uma apresentação de show, não apologia no nazismo. Às vezes, em algum momento de alguma letra ou outra, a gente critica a religião, mas não Deus ou Jesus ou sei lá o que for. É mesmo porque é mais real falar de sacanagem do que falar de satã, né? Da forma também que o Holocausto encontrou pra chocar mesmo a sociedade, a humanidade, né? E a gente até recebeu uma carta lá do Rio de Janeiro, da facção revolucionária nazista, nos chamando pra ingressar na causa deles. Aí a gente respondeu, falando que a gente tinha nada a ver, a gente não era nazista nem nada, A gente só estava relatando os fases da humanidade pra que cada vez mais as pessoas não esquecessem aquelas coisas que nós mesmos estamos causando, né? De degeneração da raça humana. Você só sabe o que foi a ditadura, assim, em termos de liberdade de expressão, entendeu? Eu era criança e, assim, os pessoas falam, não se te der alguma coisa pra assinar, não assina, não. Seu nome é Vladimir. Então a gente queria chocar tudo isso, porque eles tinham essa forma de repressão nas pessoas, era muito parecido também, não tinha campos de extermínio, tudo bem. Mas era uma repressão forte. Lembrava muito daquela época que viveram os alemães, por exemplo. Poucas pessoas conheciam o inglês, podiam traduzir. Português era a primeira língua, né, pra ser mais claro, pra poder passar mensagem. E desde então hoje é, porque a gente continua. Hoje nosso som passa lá fora em português, as pessoas gostam do tipo de som cantado em português. Eu até procuro a tradução. Todo mundo é igual, assim. Ó, Sarkov, vou cantar uma música pra você, tá? No final será assim, nossas vidas chegam ao fim. É melhor você correr, ou você pode morrer. É sepultura, anticristo, anticristo. A música que vem ser Antichrist, depois era anticristo, anticristo. Tinha sepultura, sepultura. A banda dos refrões, né. O Sarkov tinha guerra nuclear, guerra nuclear. Algumas dessas músicas, depois elas transformaram. Nas versões em inglês a gente reconhece umas ou outras salpicadas. Música 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 A língua inglesa pra mim funciona como uma espécie de persona. É meio que uma língua que me deixa falar certas coisas que talvez em português elas fossem meio estigmatizadas pra falar. Então é quase que é usar esse código a serviço da neutralidade do que você vai falar. Você não tem nenhum compromisso com o código. Talvez muitas bandas passaram a cantar em inglês com esse objetivo, de ser conhecido lá fora. O Holocausto quer fazer a coisa pro brasileiro mesmo, pro povo entender o que a gente tá passando, o CKs e coisa e tal. Vocês fizeram uma capa pro mundo, né, porque tem inglês aqui, tudo. Como é que foi esse negócio aí? Fala nesse microfone aqui. Fala aqui pra mim. Como é que foi a produção desse LP? A nossa intenção era atingir o mercado externo, né, porque no estilo nosso não é tão popular no Brasil. Então vocês querem atingir o exterior? Principalmente. Principalmente o exterior. Mas sem jamais significar um alinhamento político e ideológico dos Estados Unidos e Inglaterra. Muito antes pelo contrário. E é inclusive usando a própria arma do cara pra falar pra ele assim, Ô bicho, você é escroto e na sua língua eu te falo isso. Você nem sabe a minha língua. Eu sei a sua, a minha e mais as outras duas ou três. Música 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 Aí surgiu o Marquinho do Chacal, viu as letras, viu o visual nosso e falou assim, Bom, acho que o estilo seu é o War Metal. Música Música Até então não existia uma banda de War Metal no Brasil nem no mundo. A gente achou que tinha tudo a ver então War Metal. Desde então a gente passou a se autodefinir como War Metal. A inclusão da Silvia também no Bill My Bill é um negócio bem marcante, né? De um diferencial assim, de Apple. É, a gente já riscou muito. Música Antes disso tinha o Sabá no Sabotage, tem o coral. Música Mas ali no Heavy Metal eu gostava muito o ritmo, era muito intenso, era muito vigoroso, viril assim. Então a Silvia acabava cantando uma partezinha de uma peça, do negócio. Putz, isso é bom demais. Daí, é bom demais essa verdade. Comecei a conviver mais com os meninos e surgiu o convite para participar do Mirror My Mirror. Quando o Sarcófago começou, com aquela batida que a gente fala metranca, nenhuma banda no mundo tocava. Pelo menos que tenha alguma informação, nenhuma manda. Música 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 Junta mesmo ali. Eu, pô, na época eu morava em Araguari, recebi a primeira demo do Sarcófago antes do... Não é farinóis. Ninguém fazia ideia do que era aquilo até então. Seitanas, que talvez na época foi a música mais rap do mundo. Música Então, Sarcófago talvez no IAP de tempo menor foi o que mais radicalizou o som. Você tem que tentar buscar, como é que é o termo, ser autêntico. É isso que nós tentamos. Música Se eu pegar aquela metranca, é aquela bateria que um Atrax usa, só que muito mais rápido. Aí na hora que você vai tocar aquilo lá, vira aquela metranca. E daí eu acho que virou a marca do Sarcófago, né? Música Tem quem acha até que, né? Tem que considerar que a primeira banda de Prog Neto foi o Verdote. Porque na época não existia misturar Hang Malti com Farofa quando você via. Música É, rolou muito esse lance que a gente não seguiu muito uma linha o resto da vida toda não. Ele foi muito criticado com isso, por isso também, entendeu? Ele foi meio experimental. Nós influenciamos mais do que fomos influenciados. Não, hoje tem banda na Finlândia que cantam em português. Que fazem questão cantar em português. Não, fazem questão cantar em português. Força Macabra. Música Olá, sou Taurus, vocal. Oi, me chamo Edson Brain. Estou com bateria. E somos Força Macabra! É uma banda de rádio core em Finlândia. Para homenagear isso que vocês consideram um momento privilegiado da história da música, do metal. É esse caso em português. Gringo vindo passear do Brasil. Bolão me liga. Estou todo não sei aonde. Chegaram os finlandeses aqui e vieram conhecer o bar que vocês frequentam. Fala com o cara aqui. Não sei falar não. Tá falando comigo em inglês aqui. Não tem porra nenhuma. Toma. Aí eu começo com os caras. Então, a gente consegue perceber, às vezes, que a mesma influência que a gente conseguiu arregimentar dos outros lugares, os outros lugares também já tiveram pesquisa sobre a gente, né? Essas bandas são a referência dessa época tão legal de Belo Horizonte. Essa época existe hoje como um ícone, um marco, lá por causa das bandas. O Itcham, o Chacal. No começo era bem unido, era bem legal, assim, como eu falei. Tinha intercâmbio, porque eram poucas bandas. E você tinha mais que ter intercâmbio mesmo, até pra... Tinha um cara que tinha um disco e você não tinha e vice-versa. Tinha um show, por exemplo, de uma banda. Tinha o show do Overdose. Todo mundo que gostava, mais ou menos, daquele estilo ia. Não tinha tanto isso. Porque era o único show que tinha. Vamos ver o show do Overdose e tal. O pessoal do Sepultura cansava de ir em o show do Overdose. A partir do momento que eles montaram o Sepultura, eles não foram mais no show do Overdose. Virou como se fosse concorrente. Mas aí começaram os rachas. Sepultura, Sarkofa. Porque eu meio que ajudei a tirar aquele babaca daquele Wagner do Sepultura. Que foi, inclusive, eu acho que um fator preponderante pra banda crescer. Aquilo lá aconteceu naquela época lá. Eu acho que aquilo, pra mim, já passou. Aqueles caras, pra mim, na Grande Maurício, são todos os filhos da puta, sacou? Eu não mudei minha opinião até hoje. Tá certo? Principalmente um que andava com esse cara, o tal do Bibica. Que aquele cara lá é o pior de todos. Mas eu nem considero Sarkofa com banda. Os caras nunca fizeram show, nunca apareceram. Gravar disco é fácil. Pegar estrada é difícil. E eu acho que, no nosso caso, o Sarkofa vai continuar tendo essa repercussão por muitos e muitos anos, porque a minha postura é a mesma. Não tem aquele negócio, ah, minha banda é trecho, minha banda... A nossa banda, o Sarkofa, sempre foi uma banda de death metal. E, às vezes, a gente viajava a tocar. Descendo onde pra tocar na cidade, o povo perguntava, Vocês são da galera do Sepultura ou do Sarkofa? E a gente falava, não. Nós somos do Itchhammer. Não tem problema, não. Com nada, com ninguém. Aí vinha as perguntas. Como é que é a casa do Sarkofa? É um caixão na porta? O Sepultura mora todo na casa do Paulo. E todo um monte de construções, né? Que circulam por aí. Aí foi separando um pouquinho. Assim, aí tinha a turma do Overdose, a turma do Sepultura. E aí foram aparecendo outras. Quero mudar, não sei mudar, aqui não dá. Mas pra viver, o mundo não é mais aquele. O tempo passou, não falta praça. Tem uma época que teve umas picunhas com o Sepultura e a gente, né? Ué, uma época? É, não. Rolou muito. Uma cartela de 20 anos. Tem uma história padronamente conhecida, que era o trem de mandar arraiar o nosso lado disso. É, teve. Não, eu lembro a ver. Na época eu fui pegar o disco dos meninos. Não, da Alexa. O menino que namorou comigo. Aí depois eu namorei com ela. Aí eu fui olhar no igreja dela. Do lado do Overdose, todo mundo de chifrinho. E o meu de auréola. É. E o lado do Overdose, todo arranhado assim, ó. É. Que queira ou não, a partir do momento que você começa a criar disso, você começa a virar concorrente um do outro. Um tem que vender mais do que o outro. Um viaja mais. O negócio ficou meio fedorento, com a Sepultura, depois que a Glória entrou. Já começou daqui no show que a gente fez com o Raimundo em Sepultura. Não é? Que aqui ninguém me tirou da cabeça que quem zoou o plantão ali fará. Tipo assim, na hora de entrar o Viper passou o som. Aí a gente não podia passar o som. A gente ia tocar depois do Viper. Ou seja, quem tava abrindo mesa no Viper. Então, bom. Aí tá. Aí a gente não pode passar o som não. A gente vai entrar. Liga tudo. Aí pra ligar. Vocês tem 5 minutos pra conversar. A cara nem ligou ainda. Nada. Como assim? Nem passou o som. Como 5 minutos pra entrar. Aí tá na hora que ligou. Aí na hora de... Tem que sair. Aí galera. O negócio é o seguinte. Eu vou ter que pedir desculpa pra vocês. Porque o tempo da gente acabou. E a gente não teve tempo de passar som. A gente não teve muito tempo. Não é culpa da gente. Tem que sair do palco. Aí ela fala. Ai o Claudio invocou e eu também. Ela fala. Não vou sair não. Continua tocando. Continua tocando e tal. Eles pegaram. Cortaram o som. Pegaram o som. Depois ligaram o palco. Depois ligaram o palco. Olha aí galera. Desculpa aí. Mas não teve jeito. Neguinho ó. Foda-se. Da próxima vez a gente choca. O negócio é o seguinte. Nós vamos parar aqui. A gente vai ter que parar. Porque esses filha da puta. Não deixa a gente tocar. Pô. 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 O Sepultura tem um médio muito grande pelo conquistador, porque apesar de a gente ter uma certa raiz comum e tal, todas as bandas tinham a mesma competência, mas na época não tinha ninguém que fazia mais por ônibus que a Sepultura, não. Tudo se resume a essa palavra, timing. O Max sempre foi um cara extremamente antenado, ele ouvia de tudo um pouco, New Model Army, tinha muitas outras coisas, ele me ouvia falando que eu ouvia música clássica, ele queria saber o que eu ouvia, ele era um cara muito antenado, então eles estavam muito antenados do que estava acontecendo lá fora, entraram com a proposta certa, na hora certa, nem um minuto a mais, nem um a menos. Ralação também, porque eles ralaram muito, eles queriam aquilo e conseguiram, entendeu? Então, eu acho que o fato deles chegarem, chegaram num ponto e eles sempre se reinventarem, sabe? Por exemplo, eles chegam, chegaram num ponto e falaram assim, ó, daqui a gente não sai. Se a Cui for pra São Paulo. Na época do Sepultura, a gente, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, e nem eles pensavam. Mas a gente, durante os anos 80, a gente chegou a passar fome, assim, passar fome mesmo. A gente chegou a quase mendigar. A gente chegou a fazer uma turnê no interior de São Paulo, onde a gente não teve estrutura nenhuma. A gente tocava, quando acabava de tocar, o produtor tinha fugido. Então, a gente não tinha dinheiro pra voltar pra São Paulo, dinheiro pra voltar pra BH, e, às vezes, nem dinheiro pra comprar nada de comida. Então, a gente invadia trem, a gente esperava o trem parar de operário, que iria de Santa Isabel pra Americana, pra Araraquara, até chegar em São Paulo. A gente, de madrugada, esperava e entrava por trás e dormia fora do vagão, no frio. Sepultura nunca teve medo, quando o pessoal, sei lá, inclusive grandes bandas, não queria ir nos lugares e a gente ia. Vamos aí, vamos ver qual é que é. Aí depois que a gente ia, todo mundo ia atrás. Ah, Sepultura foi... Então, a gente sempre foi o pioneiro dessas coisas. Aquilo tudo serviu como um funil mesmo, serviu como, olha, prova de fogo pra ver quem vai passar. Então, eu acho que muita gente cansou disso, ou nem quis passar por essa prova de fogo e ficou quieto em casa. Em 86, todo mundo largou a escola, assim, como um acordo. Não, vamos largar, a gente vai levar isso a sério. E a gente realmente levava a sério. Um respondia as cartas, o outro fazia merchandising, a gente fazia passe, tinha os backstage pass das bandas já, a gente fazia, a gente tentava se profissionalizar. Mesmo as cartas, por exemplo, que o Sepultura recebia de fanzine lá fora, toda a gente recebeu também. Só que eles respondiam. Com a Verdosa já aconteceu um descompasso. Eles sempre estavam um pouquinho, uma fração de segundo atrás, sempre correndo atrás. Mas eles quase estouraram lá nos Estados Unidos. Só que por outra questão de o manejo deles lá fora e alguns problemas, mas foi por um tribo. E merecia. Se é uma banda clássica que merecia ter acontecido na época, foi uma Verdosa. Toda a gente foi pro Saludinho, meu filho. A mulher fez de tudo pra foder a gente lá. Tinha um festival que a gente tocar na Europa, no Dinamo. É. Ô velho, a mulher fez de tudo, a gente não ia tocar. Ela deu um jeito de limar, aí a mulher que era buqueia antes da gente, a mulher era quente. Ela defendeu a gente, falando que não vai tocar. Não, a mulher falou que vocês iam tocar no palco A, mas vocês vão tocar no palco B, mas vocês vão tocar. E foi do caralho, velho. Mas durante um tempo, nesse primeiro, como foi lá do século XX, a gente ainda podia se gabar de estar tomando fetas sozinho, né? Mas depois parece que tem muita coisa que rolou, né? Que não envolve a gente, outras bandas, outras tretas aí que parece que a gente não foi só a gente que foi pisado, né? Aí talvez fosse a decepção que muita gente aqui teve com a Sepultura. Não na gente, nunca nos sentimos. Até porque a gente não tinha essa colaboratividade junto com a Sepultura, não. Mas eu sinto que outras bandas que estavam militando mais no mesmo nível ali, podiam ter se dalsadas pela Sepultura. Se eles não, isso a gente tem que deixar registrado, não tem como não deixar. Através de uma entrevista, que logo que eles saíram daqui do Brasil e começaram, já aquela primeira ponta de projeção aqui nacional, na entrevista, ao serem perguntados se no Brasil existia mais alguma coisa, foram categóricos em dizer que não. Que era simplesmente eles, Sátio Porão, e de alguma outra coisa qualquer. Isso foi muito escroto, porque abriu a porta e passou primeiro e já fechou. Quem veio atrás bateu com a cara na porta, né? A gente desperdiçou o heavy metal, a gente desperdiçou o Sepultura, até porque o Sepultura também não deu chance. O Sepultura não deu essa chance. O Sepultura não espalhou o nome das bandas daqui. O Sepultura não foi lá para divulgar o nome das bandas daqui. Ele foi lá para divulgar o dele. Está tudo bem. Direito deles, não tem nada a ver também. Direito deles, eles fizeram sucesso, parabéns para eles, ótimo. Mas também não vamos ficar endeusando os caras como se eles tivessem feito muito pelo heavy metal brasileiro. Eles viraram um ícone e foram eles apenas. Entendeu? Então a gente não tirou proveito disso. Agora o Sarcófago, eles são uma banda cult. Eles não estouraram igual Sepultura, mas eles têm toda uma história consistente e de influenciar bandas lá da Europa que eu acho riquíssima, dentro do estilo deles naturalmente. É uma banda que até hoje, ela segura a gravadora, além do Sepultura, é o Sarcófago. Sem tanto. A SITUÕLE! A SITUÕLE! A SITUÕLE! A SITUÕLE! balancingatação! Puxa o meu saco, mas eu tinha certeza que no dia o sarcófago ia chegar lá, por quê? Porque a gente tinha certeza do que a gente tava fazendo. Talvez aquele som não fosse pra 85, 86, mas pra 90 e foi o que aconteceu. E principalmente pra agora, né, pra esse milênio novo. Você vê que hoje existe muito mais bandas com influência de bandas tipo sarcófago, Mob de Angel, do que daquelas bandas trash tipo Antrax, aquelas coisas todas que você nem ouve mais falar. Posso ser mais... Abre! 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 Isso foi bem assim, no primeiro semestre de 87. O Belo Horizonte já tava se tornando um polo de heavy metal, tipo, os paulistas vinham pra cá direto, porque aqui a gente era muito farrista, tinha muito goró, era uma cidade que não era violenta, São Paulo já era bem violento na época, tinha muita briga de skinhead, de punk, de headbanger. Tinha tanta banda que a gente falava, a gente brincava que assim, que você tocava no palco e todo mundo tava com um instrumento nas costas esperando a hora de subir no palco. Todo mundo tocava. Fora de Belo Horizonte não tinha tanta banda, tinha bandas boas assim, mas o público era público, tipo assim, os caras tinham orgulho de falar, eu sou público, ele é músico, eu sou público, o lugar dele é no palco e eu quero ver o show dos caras. Aqui não, todo mundo montou banda. Na relação eu e o Rodrigo, por exemplo, era comum, todas as bandas tinham dois irmãos, né? Exatamente. Eu tinha amigo, o Max e o Igor, o Sagrado Inferno era o Marquinho de Ursinho. O Overdose, pelo menos, tinha o Claudio e o Ricardo na produção da banda. São irmãos, né? Gêmeos não, né? São só exatamente iguais, mas não são gêmeos. São os irmãos o quê? Metralha. E aí, com o advento de shows de grande porte que tinha aqui na época, no ginástico principalmente, assim, atraiu a atenção do Brasil inteiro para as cenas de Belo Horizonte. Na década de 80, era clichê uma banda falar que queria tocar em Belo Horizonte. Qualquer lugar do Brasil que você fosse, bandas de São Paulo, do Rico, tinha que passar por Belo Horizonte, senão não tinha feito. Aqui tinha muita mulher bonita no meio do heavy metal, fato raro hoje em dia. E os shows enchiam, a cerveja era barata, todo mundo ficava na casa de todo mundo, era coisa quase meio que hippie, assim. Chegava, nunca tinha visto o cara, o cara no outro dia já tava dormindo, só que ficava uma semana. E a casa do Max era meio, tipo, república do heavy metal, assim. Todo mundo que chegava, ficava na casa dele. Tipo, no show do Venom chegaram a ficar 60 pessoas na galetinha, tinha gente dormindo até na calçada. Passei uma época boa na década de 80, fazendo shows com 3 mil pagantes, 4 mil pagantes, só com banda local, com divulgação, sem rádio, sem nada. Eu acho que a cena mais forte é a de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida disso. até porque, em todos os sentidos, assim, talvez a cena mais forte do hardcore, do punk, rock, tudo foi São Paulo. A cena mais forte daquele punk mais pop, do rock e pop, tudo foi Brasília. Mas, em termos de heavy metal, mesmo de metal e death metal, black metal e tudo, foi Belo Horizonte. Com certeza. E isso é provado hoje, facilmente, basta você ir na Europa, em qualquer país da Europa, você chega na República Tcheca, em Praga e os caras te falam isso. assim, sabe? Chega um cara e fala, você é de onde? Você fala, Belo Horizonte. É o cara, não, a capital do metal do Brasil. Eu acho que o montanhismo mineiro, toda essa história, muita construção, muito discurso dentro de que o mineiro é introspectivo, que ele come quieto, que é um sábio, calado e tal. Talvez isso tenha sido um grande pontapé inicial, assim, acho que essa tradição, assim, sabe? Essa coisa de minas e sepultura de Santa Tereza, que além de tradição, acho que 90% da população tinha 80 anos, na época, de Santa Tereza, então, assim, é um bairro muito antigo, eram só velhos que moravam lá, muito tradicional, não é o lugar de sepultura, né? E era. O mineiro é muito exigente, né? Acho que, assim, a gente vive dentro das montanhas, fechado. Sempre foi assim, a gente tem aquela diferencial, né? A nossa cultura é fechada aqui dentro, a gente cria as coisas aqui dentro. Se for aprovado, todos os países gostam da coisa. Eu acho que, exatamente, por ter essa coisa da tradição e essa coisa muito fechada, essa criação muito mineira que nós tivemos, eu acho que na hora que explodiu, a gente explodiu com muita força, assim, sabe? E acabou criando um mercado maior do que o resto do Brasil. A Cogumelo teve um papel muito foda nisso também, né, cara? Com certeza. Pô, vem a coragem dos caras na época de apostar nisso aí. Porque eles pegaram no escuro, investido em uma coisa que a gente nem imaginava, né, onde poderia ter chegado. Onde o moleque trouxe. Aí na época era muita grana, que os valores eram bem diferentes que hoje. Os discos da Cogumelo eram mais bem produzidos, a gravação era mais bem feita. Então as bandas aqui saíram na frente em termos de qualidade. Eles tiveram um retorno, eu acredito, mas eu acho que o principal retorno que o João e a parte da Cogumelo tiveram foi esse negócio, igual o sarcófago, o Sepultura, o Overdose, de estar uma coisa registrada aí pra história. Música Música Para o metal especificamente, nos anos 80 foi quando o metal nasceu. O metal pra mim foi feito nos anos 80, o metal que a gente conhece hoje. Porque o Black Sabbath é 70 e tal, desde outras vezes. Mas o metal que a gente conhece hoje, o Extremo, o Death, o Black, essas subdivisões, nasceram nos anos 80. Nos anos 90 pra cá, foi só cópia. Foi ali onde tudo começou, foram aparecendo os metálicos, os vênums da vida. Na década de 80 a cidade, foi quando a cidade abriu pra algumas manifestações. E essas manifestações só se tornaram grandes só na década de 90. Quem foi metal na década de 80, não foi, é. E vai morrer metal. Tá no sangue. Tá no sangue, não tem jeito. Não tem jeito. É igual uma doença. A gente pegou, acabou. Nós vamos morrer disso. E daí a gente nasceu ali também. Foi... Olha isso aí. Quem são esses caras? Caralho. Consegui tocar mais pesado do que um Iron Maiden. Era a banda mais pesada da época aí. Motorhead. Aí começou. É engraçado que hoje em dia a gente é amigo de todo mundo. Naquela época a gente... E hoje os caras viraram até puxa saco. Querendo ou não, nós fizemos história. Anos 80 aqui, pra quem goste ou deixe de gostar o que for, cara, não interessa, meu. Tá na história. Entendeu? É real, é verdade isso. Tanto é que tem hoje aí, há pouco tempo, Drownley foi pra fora aí da show e tal. E tem outras bandas vindo e vão vir mais ainda. E a gente também tá na luta. Então, quer dizer, é real, é verdadeiro. Pô, década de 80, cara, até hoje. E, realmente, é o que eu falei, tá no sangue mesmo. Não é um negócio de, ah, pô, não deu grana, vamos mudar a banda e vamos tocar um somzinho comercial. Mano... E aí É real. E aí eu tava lá no outro lado da moeda com o Pepeu e a gente foi descendo a rua pra ir no Saborear, pra conhecer os caras da Sepultura. E porque naquela época, cara, os caras, eles já eram conhecidos, mas não tinha banda, eles nem ensaiavam, na verdade, os caras tocavam, faziam barulho, assim, o fato de você ter um nome, uma banda, já era uma coisa, sabe, mesmo que ninguém nunca tenha visto você ao vivo, nem nada, nem sabe se a banda existe, mas o nome já criava uma fantasia, assim. E, cara, o que acontece é que no mesmo dia, na mesma noite, o pessoal de Sepultura tinha, o Max e o Igor tinham conseguido uma briga, assim, nesse lugar. Eles invocaram com o Playboy, que na época era metal e Playboy, então, né, e o cara virou e falou assim, ó, eu tenho um irmão que é grande pra caralho, eu vou chamar esse cara pra vir aqui, ele vai acabar com vocês. Não tô sabendo de nada, sempre fui alto pra caramba, eu peguei lá e eu vi um cara de costa com um culete, uma jaqueta de couro, um culete de jeans por cima, que era de praxe e de canetinha, assim, sepultura atrás, assim, com um capeta, assim, desenhado, super mal feito, assim. Eu fui batir no ombro dele, assim, na hora que ele virou, que eu me apresentei, ele era o Igor, o Igor Cavalera. Só que na hora que eu me apresentei, ele falou, eu virei pra ele e falei assim, ó, você que é o Igor, cara? Ele olhou pra cima, assim, falou assim, não, não, sou eu não. Falei, é você, assim, cara, que vódio que é. Eu conheço, já vi você andando aí e tudo, lá em Santa Tereza e tudo. Ele falou, não, sou eu não, falei assim, aquele ali é o Max, seu irmão. Ele falou, não, não é não. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu sou afim de conhecer, ver ensaios e tudo. Ele falou assim, ah, não, então tá, eu sou ele mesmo, o Max é aquele, o Paulo é aquele. E a gente acabou, depois, sabendo da história, acabou, virou piada, sabe? Tipo assim, os caras achavam que eu era o irmão do Playboy.